Olá turminha do segundo ano, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de ética e cidadania e hoje nós vamos estudar sobre o respeito, esse valor importante na sociedade. E só para relembrar, já estudamos a sociedade e seus valores, também já estudamos sobre solidariedade e vocês vão ver que um anda junto com o outro. Hoje nós vamos falar sobre o respeito, que respeito é a mesma coisa que considerar, então quando você respeita, você está considerando uma pessoa, ok? E aí, no meu material que o Tia está usando, está falando assim, olha, dar atenção a quem está falando conosco é sinal de respeito, quando usamos palavrinhas mágicas, também é outro sinal de respeito. E quais são essas palavrinhas mágicas? Por favor, com licença, obrigado, desculpe-me, o bom dia, boa tarde, boa noite, essas fazem parte das palavrinhas mágicas, de boa convivência com as pessoas. E aqui também está mostrando alguns exemplos, né? Para mim, no texto, e está falando que quando a gente tem medo ou fica receoso com o pedido de alguém, isso não é respeito, isso aí é medo, tá? É diferente, tá certo? Então, quando você está respeitando uma pessoa, vou dar exemplos, né? Quando você está respeitando a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, né? No dia a dia, o tio, a tia, quem aí cuida de vocês, né? Responsável por vocês, né? Aí, essa pessoa pede alguma coisa, então você deve obedecer, não é isso? Não mexa aqui, você sabe que se você mexer, você vai ter um castigo, vai ter uma consequência, não é isso? Então, vai levar uma advertência dessa pessoa, mas aí você considera, você respeita, né? Aí não é medo, é você respeitar, então você vai obedecer. Então, olha, como uma coisa leva a outra, quando você considera, você é obediente, né? Você é gentil com as pessoas, então tudo isso é um ciclo de valores, certo? Na sociedade. Outra coisa que eu poderia destacar aqui para vocês é que respeito é um valor da vida que nos ensina a melhor forma de sermos amados. E o respeito também tem duas coisas que andam juntos, certo? Que o respeito é direito e dever ao mesmo tempo, até para as crianças. Vocês já perceberam que, assim, não sei se já passou isso pela cabecinha de vocês, que quando você pensa assim, ah, mas eu só devo respeitar os adultos, os mais velhos, e as crianças, e os outros, que são iguais a você, né? Você quer o respeito, né? Quer ser respeitado, mas também precisa respeitar, né? A gente já viveu em um ambiente escolar, esse ano, 2020, né? No comecinho, e os outros anos, né? Também a gente já sabe como é que funciona, porque devemos respeitar o coleguinha na fila, não empurrar, né? Isso, respeitar o espacinho do outro, não mexer num objeto do outro sem a permissão, né? Respeitar os professores, então, tudo isso faz parte de uma convivência, certo? Com as pessoas e com suas coleguinhas, né? Isso, estou falando da escola, mas tem os familiares, como os primos, né? Os irmãos aí, né? Quem tem irmãos, quem tem primos também, né? Aí, você deve respeitar também, para ser respeitado, certo? Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui para vocês, é que todas as pessoas, né? Merecem ser respeitadas, não importando a idade, a raça, a religião ou o dinheiro que possuem, todos merecem respeito Eu vou mostrar aqui uma imagem que é um exemplo dessa frase que tinha falado agora, né? Que todos merecem respeito Então, aqui, olha, a diferença nos enriquece, o respeito nos une Aqui está mostrando várias crianças, né? De vários lugares do mundo, do nosso planeta E aqui, olha, cada um com seus costumes, com sua raça, né? Com sua etnia E aqui, olha, está mostrando que a diferença enriquece Porque cada um tem o seu jeito, né? De ser na convivência Mas, se a gente convivesse com pessoas diferentes de outra, até de outra cidade, né? Do nosso país, do Brasil A gente ia ver que tem, a gente vai ver que tem diferenças Só que a gente precisa respeitar essas pessoas Aí tem o respeito aos deficientes, aos idosos, né? Às crianças, né? No geral E aqui, Tia vai mostrar outros exemplos Olha aqui Essa aqui, olha, esse exemplo aqui Mostra o respeito à inclusão, certo? Respeitar as diferenças É um dos passos mais importantes para a construção de um mundo melhor Pois é, dá pra ver, não é? Que essa garotinha tem a síndrome de Down Olha o olhinho dela, o rostinho Chega, dá pra ver, né? Que é diferente Certo? Mas, isso é inclusão Todos aí alegres brincando com ele Com a menininha, não é isso? Aqui, outro exemplo Tia mostrou o exemplo de inclusão, não é? De respeito às pessoas, né? Com as suas diferenças E agora eu vou mostrar o respeito Em forma de solidariedade também Olha como andam juntos também, certo? Olha aí, esse rapaz aqui, olha Num ônibus, ajudando essa senhora, não é? O ônibus está provavelmente em movimento Ela precisa se levantar, né? Para descer no ponto do ônibus Ou chegou aí pra sentar Então ele ajudou Porque as pessoas mais idosas, né? Elas precisam desse apoio, né? Até pela sua estrutura, né? Óssea, né? Para o seu equilíbrio E aí o ônibus em movimento Seria ruim, né? Para essa senhorinha, olha Bem idosa ela aqui, olha Ela precisa dessa ajuda Olha a felicidade dela, né? E a felicidade também do rapaz, certo? Fora os exemplos que temos, né? Que devemos também ceder o lugar Para as pessoas, né? Idosas, gestantes Pessoas com criança no colo, não é isso? Criança de colo E aqui, olha Outro exemplo de solidariedade Aqui essa senhora Atravessando a rua E a outra aqui ajudando, certo? Agora, o Guia vai deixar para vocês A atividade E para fechar, né? Antes de deixar a atividade Eu gostaria de falar para vocês Que o respeito é um valor muito importante, né? O mundo precisa recuperar esse valor Então não existiria guerras Tanta violência, né? Acidentes de trânsito Não iria acontecer com tanta frequência Se a prática do respeito fosse respeitada, né? Fosse executada no dia a dia Com mais frequência Ou por todos, né? Aqui, atividade Olha, a tia vai deixar digitado aí no grupo Nem se preocupem, tá bom? Mas a tia agora vai explicar a tarefinha Vamos lá Primeira questão Complete a frase Considerar é o mesmo que Lembra aí que a tia já falou no comecinho da aula Lá no videozinho, no comecinho do vídeo Então qualquer coisa volta lá para relembrar, tá? Dois Leia as palavras do quadro abaixo E escreva o que devemos cultivar em nossos corações Então eu dei vários exemplos aqui Preguiça Mentira Amor Respeito Tristeza Colaboração E gentileza Então Nós, né? Devemos cultivar o que em nosso coração Certo? Três Forme uma frase Colocando as palavras em ordem As respeitar devemos pessoas todas Coloca aí essas palavrinhas na ordem Que vocês vão saber qual é a frase que vai dar Tá facinho Não tá difícil não Quatro Marque com um X as alternativas que representam o respeito Primeira frase Não respondo com grosseria A meus pais Não respondo Eu sou educado Eu considero eles Eu tenho maior amor pelos meus pais Então eu não xingo Aliás Não respondo com grosseria, né? Aí se for uma forma de respeito O que você tá fazendo Você marca um X Se não Aí você Deixa em branco Se não for um respeito, né? Xingo as pessoas Quando eu xingo as pessoas É uma forma de respeito Aí se for Marca um X Se não, já sabem Três Cuido do meio ambiente Se cuido do meio ambiente É uma forma de respeito Cuidar do meio ambiente, né? É uma forma de respeito Aí você marca um X Se não, já sabem Não marca Falo sempre Palavras mágicas Olha que coisa legal Palavras mágicas A utilização das palavrinhas mágicas É uma forma de respeito Aí se for Marca um X Se não, pensa aí Não respeito as regras Regras de convivência Regras de escola Regras do dia a dia da casa Na sua casa aí No seu lar Cada um tem as suas regrinhas De casa Então A nossa aulinha termina aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aprendido E refletido um pouco Sobre esse valor Que é muito importante Para nós Na sociedade Beijão, meus amores Tchau Tchau